Olá galerinha da Hiper Kids, olha só quantas novidades de marchas que chegou aqui na Hiper Kids E olha só, esse daqui, olha que coisa mais linda Ele faz som, tem o urso que faz som, tem a marcha que fala E muitas novidades chegando aqui na Hiper Kids já se preparando para o dia das crianças Isso mesmo, o dia das crianças já está chegando e a Hiper Kids já está recheada de novidades para você E lembrando que a forma de pagamento aqui na Hiper Kids é em até 12 vezes no cartão E a gente tem um clube de prêmios que você dá o CPF e vai acumulando pontos Esses pontos seu forte está tirando em prêmios ou em vale desconto, isso mesmo Então, venham para a Hiper Kids, onde a diversão é garantida